Olá alunos da primeira série, sejam muito bem-vindos à nossa aula de história. Na aula de hoje nós vamos continuar vendo um pouco sobre as civilizações que surgiram lá no início da antiguidade. Nós chegamos a ver sobre os mesopotâmicos e na aula de hoje nós vamos ver as demais civilizações. Com destaque principal para os egípcios, estudando a sua cultura, sua religião, o modo de vida, a estrutura da sociedade deles. E também de outras civilizações com as suas contribuições, que é o caso das civilizações dos fenícios, dos hebreus, dos persas e das civilizações das regiões que hoje são a Índia e a China. Eu espero que vocês gostem da aula de hoje, peguem o caderno e o livro de vocês e vamos juntos para mais uma aula de história. Olá gente, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de história. Nós vamos dar continuidade, gente, hoje na nossa aula, ainda falando sobre as questões das civilizações orientais, das civilizações que foram as pioneiras, vamos dizer, no início da nossa história, as primeiras civilizações da antiguidade. Nós vimos na aula passada, fazendo aqui uma breve recapitulação, nós vimos na aula passada sobre o desenvolvimento das primeiras civilizações, o local de origem das primeiras civilizações. Elas surgiram, basicamente, na região do Crescente Fértil. E nós chegamos a ver como que se deu o processo de surgimento dessas civilizações, os fatores que auxiliaram, como o desenvolvimento da agricultura, a questão do expansionismo militar de algumas delas, já que elas começaram a dominar a questão das armas, o domínio das principais armas de ferro, de bronze e assim sucessivamente. E começamos a ver essas civilizações como destaque principal para a civilização da Mesopotâmia, os povos que surgiram na região da Mesopotâmia. Nós chegamos a ver as características gerais dessa região, que é uma região que se localiza ali próximo de onde hoje se localiza o Iraque, certo? Nós vimos também quais foram os principais povos, nós vimos que ali foi o berço de origem, por exemplo, dos povos sumérios, dos assírios, dos babilônios, entre outros povos, vimos como que se caracterizava a sociedade dessas cidades, a estrutura política dessas cidades, cada cidade era relativamente independente, lá surgiu o conceito das cidades-estado, certo? E vimos também algumas questões que influenciaram, vamos dizer assim, até os dias de hoje, oriundas dos povos mesopotâmicos, como, por exemplo, a questão da escrita. A escrita como forma de comunicação, ela surge na Mesopotâmia, como vocês podem ver aqui na imagem, com o surgimento da escrita cuneiforme, que era muito utilizada para registro de atividades, para registro de leis, entre outras coisas, e falando em leis também lá na Mesopotâmia, nós temos o primeiro registro, vamos dizer, de alguma atividade jurídica na história da humanidade. Nós vamos ter acesso, vamos dizer assim, ao primeiro código jurídico que se tem conhecimento, que é o código de Amurabi, que é essa foto aqui embaixo, essa estela que foi encontrada, é onde está escrito o código de Amurabi, que se baseava muito, gente, na questão da lei do talião, que era a questão da retaliação, né? Vamos dizer assim. Basicamente, essas são as ideias principais, quando nós falamos da questão dos povos mesopotâmicos. Nós vamos ter outros povos ali importantes, por exemplo, vamos ter os assírios, vamos ter os caldeus, né? Que vão ser responsáveis pela criação de uma das principais maravilhas do mundo antigo, que vai ser o Jardim Suspensos, né? Nós vamos ver a importância dos rios principais ali, do Tigre, do Eufrates, nós vimos, na verdade, né? A importância dos rios Tigre e dos rios Eufrates, né? Do rio Eufrates para a região mesopotâmica. E as próximas civilizações que nós vamos ver agora, boa parte delas também teve uma importância, uma dependência, vamos dizer assim, significativa de rios, né? Na aula de hoje, nós vamos continuar vendo as principais civilizações, e nós vamos ver que, pelo menos em três delas, a importância dos rios foi significativa, né? Nós vamos ver na aula de hoje, em relação à civilização egípcia, Nós vamos ver na aula de hoje, em relação às civilizações do Vale do Rio Índio, ali na região próxima da Índia, a civilização que deu origem à China antiga, né? A civilização ali próxima do Rio Amarelo. E nós vamos ver algumas outras civilizações que não tiveram tanta influência, assim, direta, militarmente falando, na região do Crescente Fértil, né? Mas que tiveram aspectos culturais marcantes. E, por último, nós vamos ver a civilização persa, que foi um dos últimos grandes impérios ali da região do Crescente Fértil, da região oriental. Nós vamos ver um pouco sobre a civilização fenícia, nós vamos ver um pouco sobre os hebreus, né? Os hebreus que hoje são os ancestrais do povo israelense de hoje, ok? E vamos ver as características de cada um deles, certo? Quem quiser acompanhar, gente, no nosso livro didático, a aula de hoje, ela vai ter por base a partir da página 38 do livro de vocês, ok? Nós vamos observando aí logo de cara as características gerais do Egito Antigo, certo? Que é uma das civilizações mais conhecidas da história, né? Da antiguidade, é uma das civilizações mais conhecidas, uma das civilizações mais estudadas, vamos dizer assim. E cada vez mais descobertas mostram como que era essa civilização, qual era a riqueza que essa civilização possuía, né? E até o ponto de nós entendermos como que se dava o funcionamento da vida cotidiana dessa civilização egípcia, né? Uma vez, lembra que eu falei pra vocês no início ainda das aulas sobre o historiador Heródoto, né? Que ele é considerado o pai da história, ele viajou por várias regiões e chegou a viajar para o Egito, né? E nas suas crônicas, nos seus escritos, ele chegou a fazer essa seguinte menção do Egito, que o Egito, ele é uma dádiva do Nilo, né? Do Rio Nilo. E aí você pergunta, professor, mas por que que ele colocou essa questão mostrando que o Egito é um presente do Rio Nilo? Se vocês observarem as características climáticas da região do Antigo Egito, elas são as mesmas parecidas com a da região da Antiga Mesopotâmia, né? A região onde hoje se localiza, ou se localizava o Antigo Egito, né? É na região atual dos países do Egito, países ali abaixo, o Sudão, parte da Líbia, da Etiópia, são regiões desérticas, né? E a única, a grande exceção vai ser a região do Rio Nilo, as margens do Rio Nilo. E aí vocês podem observar como que era a questão da estrutura, vamos dizer assim, da região do Antigo Egito, né? Nós tínhamos ali, politicamente, ele era dividido em Alto Egito e Baixo Egito, e nós tínhamos uma grande quantidade de terras férteis, que eram basicamente as terras próximas à região do Rio Nilo, né? Tanto que as principais cidades, vamos dizer assim, as principais cidades do Antigo Egito, elas se desenvolveram, elas se desenvolveram às margens do Rio Nilo, né? Foi de essencial importância para o funcionamento da civilização egípcia, as atividades próximas ao Rio. E uma vantagem significativa vai dizer respeito à questão do regime do Rio, né? Da cheia, da vazante do Rio, uma vez que ele inundava boa parcela da região ali no seu período de cheia. E na vazante, ele depositava a questão de resíduos orgânicos, de matéria orgânica que serviria como adubo natural, vamos dizer assim. Ele tornava, após ele secar, né? Ele ter o seu período de vazante, ele tornava aquela região inundada muito fértil. E foi de extrema importância aquelas regiões inundadas, porque foram usadas constantemente para a agricultura, para o desenvolvimento agrícola, né? Então, a gente pode compreender que realmente aquilo que o Heródoto falou em relação ao Egito, que o Egito é uma dádiva do Nilo, ele tem razão nisso. Porque se não fosse esse regime do Rio Nilo, se não fosse a presença do Rio Nilo ali na região, talvez a civilização egípcia não se desenvolvesse o tanto que ela se desenvolveu nos dias de hoje, ok? Mas aí agora nós vamos observar aqui algumas características da organização social e da estrutura política, né? O Egito, ele como uma nação mesmo, como uma civilização, a origem dele se dá por volta do terceiro milênio, lá pelos anos 3000 a.C. Ele se torna uma nação soberana, uma nação única, né? Porque até então, como vocês viram, tinha um alto e tinha um baixo Egito, né? Em 3100, por aí, um faraó chamado Menes, ele unifica, ele une os dois reinos e torna o Egito uma única nação, né? E aí se desenrola por mais de 3 mil anos a história do antigo Egito, né? Vamos dizer, ele vai ser uma nação soberana até o ano 30 a.C., quando ele vai ser dominado por completo pelo Império Romano, né? Mas ele passou por várias transformações, várias transformações sociais, transformações urbanas, né? Cidades que acabaram se tornando capitais do antigo Egito foram se revezando ao longo do tempo. Mas vamos dizer que algumas questões nunca mudaram, mesmo com esse passar do tempo, que foi a questão da estrutura social, que era bastante desigual. Era muito estratificada. Havia uns grupos bem definidos de classes sociais no antigo Egito. E a questão da mobilidade, vamos dizer assim, era um tanto quanto difícil, era um tanto quanto complicada, ainda mais se você fosse das duas últimas classes, como vocês podem observar aqui, em relação à pirâmide social do antigo Egito. Se você fosse das duas últimas classes ali da base da pirâmide, era muito difícil você se mover subindo, vamos dizer assim, ok? Aí vocês podem observar muito bem, no topo da pirâmide, obviamente, tinha o faraó, né? Que era, vamos dizer, o Egito. Das civilizações antigas, o Egito era que mais bem assimilou para si a questão da teocracia, né? No caso da Mesopotâmia, como vocês viram na aula passada, o rei era representante dos deuses, vamos dizer assim, o rei era representante dos deuses. Já em relação ao Egito antigo, o rei, o faraó, era o próprio deus encarnado na terra, né? Ele era venerado como uma divindade, certo? O faraó, ele era a representação de Horus, que era um dos deuses da mitologia egípcia, né? Um dos deuses mais importantes da mitologia egípcia, certo? E aí, depois deles, nós vamos ter aí os nobres e sacerdotes, que eram uma classe bastante importante. E em alguns momentos da história do antigo Egito, eles fizeram muita influência a ponto de fazer frente contra o próprio faraó. O faraó, disputar pelo poder do próprio faraó, né? Questionar ele e assim sucessivamente. Uma outra classe muito importante, nós vamos ter ali os soldados e nós vamos ter os escribas, né? Nós vamos ter os escribas, que era, vamos dizer de longe, uma das classes mais importantes e mais respeitadas, né? Do antigo Egito, ok? Eram responsáveis pelos registros de atividades do governo, eram responsáveis pela fiscalização dos processos econômicos, da agricultura, da pecuária, da pesca, entre outras coisas, ok? E nós vamos ver que eles eram responsáveis, eles tinham uma estrutura social, uma posição social até que um tanto quanto confortável, né? Eles não tinham, vamos dizer, era algo hereditário. Uma vez que você se tornasse escriba, o seu filho iria se tornar escriba e assim sucessivamente, né? E eles sempre tinham acesso às classes mais elevadas, ou seja, eles não eram tão ruins de vida assim, certo? Depois nós vamos ter os comerciantes, que são aqueles que vão vender seus produtos, Sejam eles alimentos, roupas, joias, artigos religiosos, já que cada cidade, vamos dizer, tinha uma divindade padrão, uma divindade protetora, Mas boa parte delas adoravam quase que todos os deuses do panteão egípcio, né? E os comerciantes, eles lucravam muito com essa questão da venda de ídolos, né? De estatuetas, de amuletos, entre outras coisas, né? Depois nós vamos ter ali os artesãos, que são os produtores dessas artes, vamos dizer assim, Produtores de cestos, de vasos, de joias, entre outras coisas, Que eles tinham uma posição tanto quanto privilegiada, mas já não era tão assim visível como, por exemplo, os comerciantes, certo? E por fim, nós vamos ter ali as classes que eram responsáveis pela manutenção das atividades econômicas, né? Que são os camponeses e por último os escravos, geralmente, principalmente na fase que nós vamos considerar o novo império egípcio, né? Nós vamos ver que os escravos, eles começaram a chegar em grandes contingentes para o território egípcio, né? Quando o Egito, quando o faraó começou a fazer a sua expansão militar, né? Se vocês olharem aqui na imagem anterior, essa foto aqui é a foto da maior extensão do império egípcio, vamos dizer, Não ficou apenas na região do Egito Antigo, ficou ali nas regiões da Palestina, né? Da região ali onde hoje se concentram os estados de Israel, os estados, os países de Israel, do Líbano, Algumas regiões ali da Síria, né? E algumas regiões ali ao sul da Turquia, vamos dizer assim, né? Essa foi a fronteira máxima do império egípcio. E para chegar a essas conquistas, essas expansões, eles acabaram trazendo muitos escravos, né? Que foram servindo nas obras, servindo como mão de obra para a civilização egípcia, para o desenvolvimento da civilização egípcia. Esses escravos, ou eles, geralmente eles vinham de duas fontes, ou eles eram cativos de guerra, ou eles eram escravos por dívidas, que era muito comum, a pessoa não tinha o dinheiro para pagar certa dívida, a família dele era transformada em escravo, né? E ao longo do tempo, nós vamos ver aí que surgiram grandes figuras, como o faraós do Egito Antigo, dentre eles o mais importante, vamos dizer, que é consenso entre os historiadores, é o faraó Ramsés II, que foi responsável pela máxima expansão do Egito Antigo. Nós vamos ter faraós como os faraós das pirâmides, né? Lá, das pirâmides de Gizé, que são os faraós Kéferen, o faraó Akelps e o faraó Amikerinos. Nós vamos ter o faraó Akenaton, que foi um único faraó, um momento único na história do Egito, que ele tentou criar um culto monoteísta, uma adoração ao deus Atom, né? Que era o deus Sol, mas acabou não dando certo. Nós vamos ter também o faraó Tutankhamun, que foi o único faraó descoberto de forma intacta, com todos os seus tesouros, né? Isso lá no século, final do século XIX, início do século XX, né? Que a descoberta dele foi algo extremamente significativo para o estudo de como que era a questão da vida do Egito Antigo, a vida dos faraós do Egito Antigo, porque ele foi encontrado praticamente intacto. Não houve resquício dos chamados ladrões de túmulos, né? Que saqueavam pirâmides atrás de riquezas, essas coisas, né? E nós vamos ter na história também do Egito, um período conhecido pelo período da dinastia dos faraós Núbios, né? O que eram esses faraós Núbios, praticamente? Os faraós Núbios, gente, eles eram, vamos dizer, descendentes da região onde hoje se encontra os países do Sudão e da Etiópia. Eram faraós negros, vamos dizer assim, né? Eles governaram por um bom tempo, vamos dizer assim, a questão, a vida política do Egito, né? Lá, se vocês observarem aqui na página 40, eles governaram aproximadamente por 80 anos e foram bastante competentes na questão de evitar invasões estrangeiras, né? Eles não permitiram, vamos dizer assim, que outros exércitos estrangeiros dominassem o Egito, em especial o exército assírio, que nós vimos na aula passada, que o período de domínio dos assírios foi do século IX até o século V a.C. Nesse meio tempo, eles tentaram conquistar o Egito, que era uma grande potência da época. Porém, graças aos esforços, vamos dizer assim, dos faraós negros, dos faraós núbios, o Egito não foi conquistado pela Síria, né? E ele manteve sua integridade política, sua integridade independente, vamos dizer assim, ok? Nós vamos ver aqui como que se deu a questão da agricultura, como nós já vimos, a presença do Rio Nilo foi essencial para o desenvolvimento da agricultura, ok? As atividades agrícolas de trigo, o Egito por muito tempo foi considerado um dos celeiros do mundo, porque boa parte do trigo produzido, e que era comercializado em outras partes do mundo, do mundo conhecido da época, vinham do antigo Egito, das áreas férteis ali, tanto na região do delta do Rio Nilo, quanto nas regiões próximas ao rio ali, regiões de Tebas, regiões de Mênfis e por aí vai, ok? Nós tínhamos a comercialização, como eu falei para vocês, o trigo egípcio era comercializado em muitos outros países, era de muita importância para outros países, em relação à pecuária, vamos dizer, eles desenvolviam algumas atividades, mas eles eram mais voltados para a questão da produção dos gêneros agrícolas, ok? Em relação à religião, os egípcios eram politeístas, eles tinham uma vasta gama de deuses, vamos dizer assim, cada cidade tinha seu deus protetor, mas tinham aqueles deuses que excediam essa veneração da cidade, e eram cultuados em todo o país, por exemplo, a trindade básica ali do panteão egípcio, que é Ra, o deus Sol, depois nós vamos ter a trindade de Ísis, Osíris e Horus, segundo a mitologia egípcia, Osíris foi o primeiro rei dos egípcios, o primeiro faraó egípcio, depois veio o filho dele, Horus, que deu origem aos demais faraós, certo? Nós temos aí a questão também de outros deuses, como o Sete, temos a deusa da festividade, a deusa Hátor, e nós temos também a questão da vida após a morte, os egípcios antigos foram um dos primeiros a ter esse interesse, vamos dizer, significativo por esse tema da vida após a morte, tinha lá a presença do deus do submundo, que era o deus Anubis, se vocês observarem aqui na imagem, ele era responsável pela preparação dos corpos, dos mortos, para a jornada da vida após a morte, e com essa preocupação da vida após a morte, surge uma técnica que ficou muito conhecida no mundo inteiro, e que até hoje ela é, vamos dizer, motivo de estudo de interesse geral, que é a questão da mumificação, os egípcios acreditavam que eles iriam fazer uma peregrinação no submundo, até chegarem a fazer um julgamento, e esse julgamento definiria se eles poderiam ou não voltar para os seus corpos, na vida após a morte, só que para eles voltarem, os corpos deveriam estar intactos, deveriam estar preservados, para que eles voltassem e pudessem assumir esses corpos, e aí que surge a questão da mumificação, que dependendo da classe social, era um tanto quanto mais cuidadosa, mas eles tinham esse intuito, a mumificação surgiu com essa preocupação, da questão da vida após a morte, em relação a cultura egípcia, nós vamos ver também outra questão, além das pirâmides, além das pinturas suntuosas dos deuses, das representações dos faraós, das atividades, nós vamos ter a questão dos hierógrafos, que foi um dos sistemas de escrita mais complexos da antiguidade, vocês terem uma ideia, eles só conseguiram ser decifrados no século XIX, ou seja, foi muito significativo o estudo, e uma vez que decifraram o que se tratava, o que significava esses hierógrafos, foi possível entender ainda mais como que funcionava a questão da vida dos antigos egípcios, assim, de um certo modo, foi de importância extrema a civilização egípcia, para o desenvolvimento tanto da civilização antiga, quanto para a assimilação pelas civilizações futuras, e o estudo até do dia de hoje, na nossa civilização atual, ok? Dito isso, gente, nós vamos entrar agora na questão das outras civilizações orientais, que aí nós vamos ter, por exemplo, as civilizações hindu, ou civilização arapense, e as civilizações da China antiga, são civilizações que o estudo dela é bastante recente, vamos dizer assim, agora, principalmente em relação à civilização do rio Indo, ali o povo de Harapa, a civilização de lá, o estudo dela é bastante recente, mas, pelo que já se descobriu, o que dá a entender é que essas civilizações, elas tinham um complexo urbanístico, uma estrutura urbana, vamos dizer que superior, até mesmo, à civilização mesopotâmica e à civilização egípcia, mas ainda há muito que se estudar, vamos dizer assim, e uma das contribuições importantes da civilização arapense, arapense, da civilização ali do rio Indo, vai ser a questão dos números, vamos dizer assim, os hindus, eles foram os primeiros a criar um sistema numérico de 0 a 9, foram os primeiros a colocar o número 0 na numeração, e a numeração, os símbolos, vamos dizer assim, que eles utilizavam, são bastante parecidos com os números que nós utilizamos nos dias de hoje, em relação à civilização do Rio Amarelo, vamos dizer assim, a característica bastante ali da região chinesa, que não era como nós conhecemos hoje a China, eram vários reinos que lutavam entre si, que tinham momentos de guerra e momentos de paz, mas de um modo geral, a organização política deles se dava pelo mecanismo, conhecido como o mandato do céu, que é uma visão teocrática, vamos dizer assim, o rei na época, ou o imperador depois, ele exerceu o poder por direito divino, basicamente era esse o significado do mandato do céu, nós vamos ter aí também, se vocês observarem, aqui na página, aqui na página 41 do livro de vocês, nós vamos ter a questão da cultura Longshan, que foi uma da primeira civilização, vamos dizer assim, que influenciou, principalmente na religião, com a assimilação do budismo, como religião principal, nós temos aí na foto um templo Longshan, um templo budista Longshan, e que difundiu o budismo para toda a região ali da China, e influenciou aquela região até os dias de hoje, vamos dizer assim, a China nesse período, vamos dizer, ela vai ter como contribuição importante, o domínio da porcelana, e também o início da construção da muralha da China, que ela tem vasta, gigantesca, e cobre boa parte ali da região norte e noroeste do território atual chinês, ok? E aí nós vamos então indo para as civilizações, que nós falamos que elas vão ter um papel um tanto quanto coadjuvante, que vão ser os hebreus e vão ser os fenícios, os hebreus vamos dizer que não são tão coadjuvantes assim, todos nós conhecemos a história dos hebreus, boa parte da história dos hebreus está registrada na Bíblia, e o que nós podemos definir basicamente, é que eles são a primeira civilização oficialmente monoteísta, o que é isso professor? Monoteísta, é uma civilização que cultua apenas um único Deus, todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, sabemos como que se deu a origem da civilização hebraica, tudo começou lá, de acordo com a Bíblia, tudo começou lá na região de Ur dos Caldeus, quando o primeiro patriarca, Abraão, ele deixa a cidade de Ur, lá na Mesopotâmia, em direção à Terra Prometida, que para os hebreus, a Terra Prometida era a Terra de Canaã, que é hoje onde fica o Estado de Israel, o País Israel, vamos dizer assim. Eles se organizavam em tribos, tiveram momentos muito difíceis na história, por exemplo, a questão da escravidão no Antigo Egito, passaram lá, de acordo com a Bíblia, um pouco mais de 400 anos, foram, conseguiram a libertação, na história do Êxodo, e aí, voltaram novamente para a Terra de Canaã, onde travaram uma luta para conquistar a Terra, já que ela vivia ocupada por vários outros, outros povos, ali naquela região, ok? E, basicamente, vamos dizer, eles não tinham uma unidade política, a ponto de formar um grande império, sempre tinham problemas internos, disputas internas, que acabaram dificultando, até mesmo a própria sobrevivência desses povos, que foram conquistados depois por outras nações, pelos assírios, pelos caldeus, pelos egípcios, pelos persas, e por fim, pelos romanos. Dito isso, algumas das principais influências, vamos dizer, vão estar voltadas para a questão da religião, nós temos aí a Bíblia Sagrada, boa parte dos livros do Antigo Testamento, contam bastante a história do povo judeu, do povo hebreu, e algumas das festividades deles, são cultuadas até hoje, como a questão da Páscoa Judaica, a questão do Dia do Perdão, até hoje, as tradições judaicas, elas estão presentes e muito vivas, pelos seus descendentes, espalhados no mundo inteiro, e no seu país de origem, Israel, ok? Em relação aos fenícios, eram povos ali, que ocupavam a região, onde hoje fica o país do Líbano, eles eram navegadores por excelência, por eles estarem, boa parte das grandes cidades fenícias, estarem localizadas para o mar, vamos dizer assim, eles desenvolveram a habilidade de navegação, e a habilidade de comercialização, vamos dizer assim, por eles serem navegadores, por as cidades fenícias, vamos dizer assim, estarem próximas ao mar, eles desenvolveram bastante as atividades de navegação, e de comercialização, e essa foi uma das características mais marcantes, eles eram excelentes navegadores, eles conseguiram navegar em regiões muito distantes, vamos dizer assim, boa parte do mar Mediterrâneo, foi totalmente dominada por eles, a navegação, uma das influências marcantes, é que boa parte, alguns grupos fenícios, conseguiram fundar a cidade de Cartago, Cartago que vai ser, mais adiante, uma cidade muito importante, do ponto de vista econômico e político, que vai chegar a disputar até mesmo com Roma, que estava chegando a crescer, a se desenvolver na época, nós vamos ter aí, em relação à questão dos produtos desenvolvidos, eles faziam o comércio dos produtos como cedro, faziam o comércio de produtos como tecidos, entre outras coisas, e uma das influências importantes, vamos dizer assim, se vocês observarem aqui na página, aqui na página 42, algumas influências importantes, só voltando para a questão da produção, eles também vendiam, além do cedro, eles comercializavam púrpura, que eles faziam os tecidos púrpura, cerâmica, entre outras coisas, e a principal contribuição, vamos dizer, que foi a questão do alfabeto, os fenícios, eles desenvolveram um alfabeto, que foi utilizado, vamos dizer, foi a principal influência, para o alfabeto, que nós temos o alfabeto moderno, para o alfabeto grego, vamos dizer assim, e depois para o alfabeto latino, que vai ser de muita influência, e que vai ter bastante interferência, do alfabeto fenício, foi o primeiro alfabeto, que os símbolos específicos, eles tinham o mesmo valor de uma letra, vamos dizer assim, e foi usado por vários povos ali da região, para finalizar, nós vamos ver aqui a questão dos persas, aqui na página 43 do livro de vocês, os persas surgiram ali na região do atual Irã, e o principal período de influência, vamos dizer, de domínio, vai se dar a partir do século V a.C. sobre o domínio de Ciro, o rei Ciro, o grande da Térsia, que começou a construir esse império, que vocês estão observando aqui, que foi um dos maiores impérios que surgiram, eles chegaram a dominar boa parte das regiões, ali da Índia, do Afeganistão, região praticamente toda do Oriente Médio, depois chegaram a dominar o Egito, e até algumas cidades gregas, também foram nominadas pelo exército, pelo Império Persa. Porém, uma das influências, vamos dizer assim, foi na questão da infraestrutura, os persas, eles foram a primeira civilização, a desenvolver um serviço de correios, e um serviço de estradas, que interligavam todas as regiões do Império. Essas estradas, elas eram importantes, porque elas facilitavam o deslocamento de tropas, e o deslocamento até mesmo dos próprios, dos Correios, que eram de muita importância para se levar, vamos dizer, decretos reais a todas as regiões, e na língua de todos os povos conquistados, vamos dizer assim. Os persas também, eles desenvolveram a questão da astrologia, da astronomia, e foi uma das primeiras civilizações a ter, no ponto da religião, a questão da dualidade, do bem e do mal, vamos dizer assim, tipo um deus bondoso e um deus maligno, foi uma das primeiras civilizações a ter, de fato, essa dualidade na sua religião. O Império Peça durou até o século III, e depois de muitas disputas internas, enfraquecimentos, eles se tornaram presas fáceis para o império, para o surgimento de um novo império, que nós vamos ver mais adiante, que foi o Império Macedônico, do Alexandre o Grande. Eles já haviam entrado em conflito, algumas vezes, com os gregos, nas guerras grecopérsicas, ou nas guerras médicas, como se chama também. Não tiveram sucesso, tiveram várias vezes a oportunidade de lutar contra os gregos, chegaram a conquistar e a destruir algumas cidades, porém, acabaram sendo derrotados no final. Então, gente, em relação, eles acabaram sendo dominados, no século III, lá pelo ano de 333, eles foram dominados por completo, por Alexandre o Grande de Tamacedônia. Em relação a esse conteúdo, gente, das civilizações orientais, eu espero que vocês tenham gostado, é um conteúdo bastante resumido, dessas civilizações menores, uma explicação um pouco maior sobre o Antigo Egito, eu espero que vocês tenham gostado, foi um resumo bem explicativo, bem simples, vamos dizer assim, das civilizações mais, vamos dizer, coadjuvantes, como os hebreus, as civilizações chinesas e indianas, a civilização fenícia, a civilização persa, né, o destaque principal da atividade sempre vai para as civilizações macedônicas, mesopotâmicas, e para a civilização egípcia, vamos dizer assim, né, eu espero que vocês tenham gostado, qualquer coisa, qualquer dúvida em relação ao vídeo, ou às atividades, né, eu espero, vocês podem me chamar, eu vou estar à disposição para ajudar vocês, entendeu? E no mais é isso gente, essa foi a nossa aula de hoje, espero que todos estejam bem, e até a nossa próxima aula.